Alessio Brandolini, as rosas. Não tem odor, as pétalas murchas deixam-se lacear pelo vento, ressecar ao sol. Sobre o arame da cerca, as urtigas devoram, as amoras ainda verdes, com os espinhos presos nos fios de erva seca, formando frágeis ninhos. As rosas, as puseste, com os delicados gestos que por séculos transmigram de mãe para filha. As rosas são a reserva de calor e alegria, o sonho da água que se derrama pelo bosque em chamas.